Três dicas para você cuidar melhor do seu relógio da Garmin, que vão aumentar o tempo de vida útil dele e manter ele sempre assim, bonitão. Esse aqui é o Veno 2 Plus da Garmin e eu estou usando ele em parceria com o pessoal da 3X Action. E a dica número 1 é, nunca carregue o teu relógio na tomada. O lugar certo para carregar é na entrada USB do computador, assim você garante que você não vai dar nenhuma sobrecarga de energia que vai estragar a tua bateria. Dica 2, faça limpezas periódicas no seu relógio. Eles vêm com pulseira removível, esse aqui vem até com um botãozinho para ajudar você a retirar. E você pode usar um cotonete com álcool 70 ou o álcool 70 num paninho como esse. Limpa ali todo o lugar onde você removeu a pulseira, limpa atrás dele, limpa a tela dele e isso vai ajudar ele a estar sempre bonitão, assim como esse. Terceira dica é para quem, como eu, não tira o relógio do braço por nada. Embora ele seja prova d'água, ele não foi feito para água quente. Então vai tomar um banho mais quente, tira o relógio, beleza? Tá procurando um relógio da Garmin novo, original, com garantia e descontão? É com o pessoal da 3X Action que você tem que falar.